Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nova conta digital, Safra Wallet. A nova conta digital do Safra, onde você pode fazer pagamentos, transferências, ter um cartão de crédito, ter um cartão de débito, ter cartões virtuais. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, nasce mais uma conta de pagamentos, a Safra Wallet. A Safra Wallet é uma conta digital de pagamentos, onde você tem várias funções no aplicativo e você pode ter um cartão de crédito Visa ou Mastercard nacional, físico e também virtual. Você pode receber na modalidade crédito e também na modalidade débito, no cartão pré-pago ou também no cartão de crédito parcelado, tá certo? Porém, passa por análise de crédito como realizado em outros bancos também. Então, quando você assina o contrato virtualmente da Safra Wallet, você está confirmando e autorizando o banco a consultar seus dados através dos órgãos de proteção ao crédito. E assim, você pode ser aprovado ou não com os cartões de crédito Visa ou Mastercard, é crédito físico, porém, só é válido no Brasil, tá ok? O link para vocês baixarem o aplicativo, vocês clicam nesse site que eu vou deixar embaixo do vídeo, tá? Embaixo do vídeo, vocês vão clicar no site e vai clicar depois na opção do aplicativo que vocês querem baixar, tá certo? Como vocês estão vendo na tela do vídeo, aparece o menu inicial, né? QR Code, que você pode pagar por QR Code pelo aplicativo do Safra Wallet, agência e conta e o seu nome e o símbolo do Safra. Você tem aí adicionar novo cartão, tá? E aí você pode adicionar quantos cartões você quiser na conta Wallet, tá bom? Você tem a opção, então, de verificar seu saldo disponível, mais limites, caso sejam aprovados. Você vai ver aí o seu saldo na conta e mais os limites da conta, tá? Você pode ver pagamento e transferência, então você pode transferir para algum banco e pagamento pode ser feito por código de barras ou digitar o código, tá ok? Você pode receber o salário aqui na conta Wallet do Safra, tá certo? Lembrando que para cancelamento, você terá que entrar em contato com o RH da sua empresa para fazer o cancelamento da conta para a conta do Safra Wallet. Então, se você for fazer transferência para a conta do Wallet, pense bem, porque caso você precise cancelar, você tem que ligar no seu RH, tá bom? Você pode versar aqui nos caixas 24 horas com o seu cartão que você vai receber, pode ser só débito, como débito e crédito, como eu já falei aqui. Você levar o salário para a conta Wallet, você pode ganhar R$150 aí e adicionar o seu primeiro cartão, você ganha R$10 ao vincular o seu cartão, tá bom? Então, vocês devem estar vendo aí os meus R$10 na tela, que é o que eu já cadastrei, tá certo? Você clicando na opção lojas, lojas que aceitam o QR Code, tá? Então, tem alimentação, mercado, saúde, bem-estar, lazer, entretenimento, casa, construção, vestuário. Clicando mais para frente, aí tem o pagamento com o QR Code, você encontra a minha conta, pagamentos, comprovantes e falar com o especialista, tá certo? Então, por enquanto, na conta Wallet é isso. Assim que for gerar um limite, vai aparecer aqui também para mim o limite na conta. Cheque empreendedor, tá? Então, é saldo em conta mais cheque empreendedor, que é o limite do cheque especial. E também cartões de crédito e débito, caso seja aprovado, caso você seja aprovado na conta com crédito. Terá também cartão virtual, tá certo? Dependendo da sua movimentação, do seu perfil com o Safra Wallet, o Safra pode convidar você a ser um cliente do Safra Private Bank, tá? Então, você pode virar aí cliente do Safra Conta Corrente, tá? E aí você ter investimentos e todos os benefícios que um cliente Safra tem, tá certo? Vamos dar uma olhadinha, então, em um dos contratos, que é o 4.5, conforme o usuário ter acesso a algumas funções, tá? Então, vamos lá. Uma das partes do contrato fala o seguinte, A aprovação de crédito, abertura de conta pós-paga, com determinado limite de crédito, tanto no âmbito do sistema Safra, quanto no âmbito de arranjos de pagamento abertos, visa ou mastercard, conforme o caso. Nessa modalidade de conta de pagamento, poderá ser ofertado ao usuário um cartão múltiplo, instrumento de pagamento físico ou digital, retiradas da conta pré-paga, e bem como a utilização do limite do crédito de conta pós-paga. Então, você poderá ter um cartão crédito e débito múltiplo, visa ou mastercard, e você poderá também utilizar ele para saques e usar para compras parceladas, caso queira, também se você passar pela análise de crédito. O Banco Safra poderá ainda ofertar ao usuário a abertura de conta depósito à vista com o Banco Safra, que é a conta do Safra mesmo, aquela da pegada. O Banco Safra poderá ainda disponibilizar ao usuário um cartão bandeirado físico ou virtual, cuja utilização estará atrelada ao saldo disponível da conta pré-pago, o qual poderá ser utilizado no comércio eletrônico de estabelecimentos comerciais, habilitados a aceitar as transações de pagamento no âmbito de arranjos, departamentos abertos, visa ou mastercard, a depender da bandeira do cartão bandeirado emitido pelo Banco Safra. Caso você queira fazer uma transferência para outra conta corrente, que não seja do Safra, você vai pagar R$5,90 pela transferência. Segundo o agente Safra Wallet, como vocês estão vendo na tela do vídeo, não terá taxas na emissão do cartão, bem como tarifas mensais, tá bom? Como o cartão vai ser nacional, então não terá taxa de câmbio para você usar como PTX, IOF, fora do Brasil. Ele é um cartão nacional, bandeira Master e Visa, que vai ser ofertado para você caso passe pela análise de crédito. Leandro, o que você achou dessa conta, então, Safra Wallet? É uma conta de pagamento, talvez, dessas que já nasceram aí, é a mais completa, porque eles liberaram, então, cartão de crédito e débito, diferente dessas outras, que é só cartão pré-pago ou só débito. Então, o Safra fazendo isso, ele dá um salto em sua rede de contas de pagamentos, o Safra já vem batendo forte com maquininhas de cartões, a Safra Pay, e agora ela vem com a conta de pagamentos. Dá a entender que o Safra está vindo para o lado do mercado varejo, então ele começa a abrir para o público de varejo. Neste momento, vocês viram que no contrato, vocês podem ser convidados a abrir uma conta corrente no Safra, né? Diferente da atual hoje, que você é obrigado a investir 100 mil para poder ter uma conta no Safra e poder adquirir um cartão Mastercard Black, um Visa Infinity, um cartão Platinum, um cartão Gold, né? Então, eu vejo assim, se o Safra te convida para você abrir uma conta corrente, significa que você tem potencial de ser um cliente do Safra, né? E aí vamos esperar para ver o que vai acontecer daqui para frente, convidar os clientes da Safra Wallet, aí nós podemos fazer um outro vídeo mostrando como que é, tá? Então, neste momento, eu achei legal a conta. A princípio, eu tinha falado que seria mais uma dessas contas de pagamentos, mas não, por quê? Porque agora ele libera crédito, débito virtual, né? Você pode adicionar cartões na conta de pagamentos, né? Qualquer cartão, qualquer banco, tá? E ele sai na frente do seu concorrente, que será o IT do Itaú, né? Porém, o IT do Itaú não terá cartão de crédito neste momento, conforme nós já anunciamos aqui, junto com a assessoria de imprensa, né? Mas o IT virá com cartão de débito também divulgado pela assessoria. Porém, porém, como o Safra sai na frente lançando essa plataforma, né? E cobra apenas R$5,90 por transferência, mas os demais serviços são gratuitos. Então, ele está aí hoje, tá? Se comparado com as demais contas de pagamento, a Safra Wallet está, ó, top, 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 né? Saques não paga nada, transferência vão pagar R$5,90 e não tem mensalidade na conta. Se realmente não aparecer nenhuma surpresa, o Safra Wallet se torna aí uma das maiores contas de pagamentos aqui do Brasil, né? Junto com as modalidades de cartões de crédito também, tá certo? Então, tá aí pra vocês degustarem esse vídeo, mais um pra vocês aí, mais uma conta digital. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço para o Marcos Antônio de Lima. Junco do Ceridó, na Paraíba. Que maravilha. Um abraço para todos vocês paraibanos ligados aqui no canal. Adriano Serafim Oliveira, um grande abraço. Luciano Alves, um grande abraço pra você também. Leomar Gomes, um grande abraço. Ademir Santos, um abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.